Funcionários da Caixa Econômica Federal realizam a 14ª campanha Adote um Idoso. Nesta edição, a ideia é apadrear mais de 200 idosos de quatro instituições. Chama o Galo, que ele conta tudo aqui pra gente. É, Paulo e todos que nos acompanham aqui pelo Plantão 47, a campanha Natal dos Velhinhos, sempre realizada pela Caixa Econômica Federal, aqui de Poços de Caldas. E o mais legal é que já temos disponíveis todas essas cartinhas, esses pedidos para o Papai Noel, para o pessoal entender. Você chega até esse painel aqui dentro da Caixa Econômica e aí tem todos os pedidos. Por exemplo, aqui em cima, a dona Ivonete Barbosa Martins Soete, de 78 anos, pediu uma pantufa número 37. E aí temos os outros pedidos e tudo. E quando ele já é contemplado, por exemplo, o senhor José Ari Sérgio, ele pediu meias, tem 65 anos. Quando já está utilizado, a pessoa já veio aqui e já pegou essa cartinha, fica com esse carimbinho, esse Papai Noelzinho vermelho aqui. Então, outros que já foram pegos, por exemplo, aqui do senhor João Aparecido, também já tem o carimbinho. E a pantufa, como eu disse, não tem nenhum carimbinho, está disponível para o pessoal vir pegar aqui. Então, são várias as cartinhas e essa ajuda é muito interessante, que acontece ano a ano aqui na Caixa. São presentes baratos, que se cada pessoa der um presente para cada um deles, não aperta para a pessoa e está fazendo uma obra boa junto à pessoa. Porque aqui tem camiseta, cueca, pantufa, radinho, relógio. Então, são coisas que não ficam caras para a pessoa dar o presente, para poder contemplá-las, para todos serem contemplados. E essa campanha é sempre muito esperada por todas essas entidades aqui do município. Nós fomos até ao lar dos velhinhos, conversamos com a Cássia, coordenadora do lar, que falou da importância disso e da alegria que todos os idosos ficam. Natal já é uma data especial, uma data querida por todos. E aí os idosos ficam muito entusiasmados, eles não vêem a hora de chegar Natal, da Caixa vir para fazer a distribuição dos presentes. Isso eleva a autoestima. E nós conversamos, é claro, também com alguns dos idosos lá do lar dos velhinhos, que fizeram os seus pedidos de Natal. O que eu quero ganhar é a saúde. Isso me dá uma camisa bonita também, aí não vai mais. Nunca pedi nada. Então, ao invés de você receber qualquer coisinha, vem de mão bem dada. Eu pedi calça, blusa e um roupão de banho. Isso. Já vale a pena, já está bom. Já vale a pena. E a Dona Maria Nair, que fez o pedido, ela está aqui. Já foi até contemplada, viu? Tudo bem que aqui ela pediu até mesmo um perfume. Dona Maria Nair Mengali já está com o carimbinho. Então, a Dona Maria já vai passar um Natal especial com um presentinho aí. E o mais legal é que nós temos a data correta para você de casa. Se você pensou em vir aqui adotar um dos idosos, tem a data certa para você deixar seu presente para que depois aconteça esse grande dia de Natal e distribuição pelas entidades. A pessoa vem aqui, escolhe o idoso e vai trazer o presente até o dia 18 de dezembro. Nos dias 19 e 20, nós pegaremos todos os presentes e iremos nos asilos entregar. Inclusive, esse ano, com a novidade, nós teremos um Papai Noel que nos acompanhará. As imagens são de Márcio Pinto e Felipe Galo para o Plantão 47.